A Coreia do Norte é um dos países mais isolados e enigmáticos do planeta. Mesmo se você não sabe muito sobre a Coreia do Norte, você sabe que é um lugar muito diferente. O país é famoso por ameaças nucleares, tensão política e sua ditadura rígida sob Kim Jong. Poucos conseguiram escapar ou entrar na bolha norte-coreana, mas aqueles que conseguiram tinham algumas histórias muito estranhas para contar. Fique até o final para saber o que realmente se passa no Reino Eremita. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Você já imaginou ter que escolher o seu corte de cabelo de uma lista limitada pelo governo? Pois é isso que acontece na Coreia do Norte. Lá, os homens só podem optar por um dos 28 estilos permitidos pelo regime de Kim Jong, o líder supremo do país. E adivinhe qual é o mais popular entre eles? O próprio corte de cabelo do ditador, que tem o cabelo raspado nas laterais e um topete volumoso no topo da cabeça. Esse penteado tem um nome conhecido como, ambicioso. Será que é uma forma de demonstrar lealdade ao líder ou uma tentativa de imitar o seu poder? Você já ouviu falar do incidente do, balão de cocô? Foi uma das situações mais bizarras e nojentas que já aconteceram entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, dois países que vivem em constante conflito. Tudo começou em 2016, quando a Coreia do Norte anunciou que havia realizado um teste bem-sucedido de uma bomba de hidrogênio, uma arma nuclear muito poderosa e perigosa. A notícia causou revolta na Coreia do Sul, que condenou o ato como uma provocação e uma ameaça à paz mundial. Como forma de protesto, alguns ativistas sul-coreanos decidiram enviar balões para o território norte-coreano, carregando panfletos que criticavam o regime de Kim Jong e incentivavam o povo a se rebelar contra a ditadura. Essa era a única maneira de levar alguma informação para os norte-coreanos, que vivem isolados do resto do mundo e sob uma forte censura. Mas a Coreia do Norte não gostou nada dessa ideia e resolveu revidar de uma forma muito nojenta. Eles enviaram de volta balões cheios de lixo, contendo coisas asquerosas, como papel higiênico usado, fraldas sujas e até fezes humanas. Quando esses balões estouraram no ar, eles espalharam o seu conteúdo repugnante sobre a Coreia do Sul, causando um grande mal-estar e uma situação sanitária preocupante. Esse foi o incidente do balão de cocô, um dos episódios mais estranhos e grotescos da história das relações entre as duas Coreias. Se você visitasse a Coreia do Norte, uma das primeiras coisas que chamaria a sua atenção seria a quantidade de cartazes de propaganda espalhados por todas as partes. Eles mostram imagens e mensagens que tentam exaltar o regime de Kim Jong-un e a sua família, que governa o país com mão de ferro há décadas. Você veria cenas de Kim Jong-un sorrindo e abraçando seus súditos, como se fosse um pai bondoso e generoso. Mas nem tudo é paz e amor na propaganda norte-coreana. Alguns cartazes são muito mais agressivos e violentos. Eles retratam os soldados norte-coreanos como heróis invencíveis, que destroem os seus inimigos sem piedade. E quem são esses inimigos? A Coreia do Sul e os Estados Unidos, os dois países que mais ameaçam a soberania e a segurança da Coreia do Norte, segundo o seu líder. Você veria desenhos de tanques, aviões e mísseis atacando as bandeiras e os símbolos dessas nações, enquanto seus habitantes fugiam em pânico ou eram mortos. Mas o que é mais chocante é que esses cartazes não estão apenas nas ruas. Eles também estão nas escolas, onde as crianças norte-coreanas estudam e aprendem. Parece que há uma intenção deliberada de moldar as suas mentes desde cedo, para que elas cresçam odiando os seus inimigos e venerando o seu líder. Em um país onde a verdade é manipulada pelo governo, Kim Jong-un é retratado como um ser quase divino, capaz de façanhas extraordinárias. A propaganda oficial exalta os seus supostos talentos, que vão desde o esporte até a ciência. Por exemplo, dizem que ele nunca precisa ir ao banheiro, pois seu corpo é perfeito e não produz resíduos. Também afirmam que ele aprendeu a dirigir um carro aos três anos de idade, demonstrando sua genialidade precoce. Essas histórias absurdas são ensinadas às crianças nas escolas, que devem venerar o líder supremo como um herói. Mas, para o resto do mundo, essas mentiras são motivo de piada e de desprezo por um regime que oprime e engana o seu povo. A Coreia do Norte surpreendeu o mundo em 2012 com uma notícia inusitada, a descoberta do covil de um unicórnio. Segundo a mídia oficial, arqueólogos norte-coreanos encontraram uma pedra retangular com a inscrição Covil do Unicórnio, perto de um templo em Pyongyang, a capital do país. O local seria a morada do mítico animal que teria servido de montaria para o rei Tongmyon, fundador de um antigo reino coreano. A notícia foi recebida com ceticismo e ironia pelo resto do mundo, que duvidou da veracidade da descoberta e questionou as intenções políticas por trás dela. A Coreia do Norte, porém, manteve a sua versão e afirmou que o achado arqueológico comprovava a sua superioridade histórica e cultural sobre a Coreia do Sul, sua rival na Península Asiática. Imagine que você está assistindo a um jogo da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Você vê a seleção da Coreia do Norte entrando em campo e, logo em seguida, houve uma grande ovação vinda das arquibancadas. Você pensa, uau, eles têm muitos fãs aqui. Mas, na verdade, você está sendo enganado. Aqueles que vestem as camisas vermelhas e brancas e agitam as bandeiras norte-coreanas não são realmente torcedores do país. São atores chineses contratados para fingir que são. Mas por que eles fariam isso? A resposta é simples, porque a Coreia do Norte é um dos países mais fechados e isolados do mundo, e seus cidadãos têm muitas dificuldades para viajar para o exterior. Além disso, o regime de Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-il, queria passar uma imagem de apoio popular e prestígio internacional. Por isso, ele pagou milhares de dólares para que esses falsos fãs fossem aos estádios e torcessem pela sua equipe. Mas o plano não deu muito certo. A Coreia do Norte perdeu os três jogos que disputou e foi eliminada na primeira fase. E os atores chineses acabaram revelando a farsa para a imprensa, causando constrangimento e vergonha para o governo norte-coreano. Em um país onde o tempo é controlado pelo governo, a Coreia do Norte fez uma escolha em comum em 2015, criar o seu próprio fuso horário, chamado de Pyongyang-Chime. Em vez de seguir o padrão internacional, eles atrasaram os seus relógios em 30 minutos, ficando isolados do resto do mundo. Essa foi uma forma de marcar a sua independência e de rejeitar a influência do Japão, que havia imposto o seu fuso horário à Península Coreana durante a ocupação colonial. Mas essa não foi a única mudança que a Coreia do Norte fez. No seu calendário desde 1997, eles usam um sistema de numeração de anos baseado no nascimento de Kim Il-sung, o fundador do país e o avô do atual líder Kim Jong. O ano de 1912, quando Kim Il-sung nasceu, é considerado o ano 1 da era juche, que significa autossuficiência, a ideologia oficial do regime. Assim, o ano de 2020 corresponde ao ano 109 do calendário norte-coreano. Uma das mais loucas histórias do cinema envolve o ditador norte-coreano Kim Jong-il e o seu amor pela sétima arte. Obcecado por produzir filmes que exaltassem a sua nação, ele não hesitou em recorrer ao sequestro para ter um diretor de renome ao seu serviço. A vítima foi Shin Sang-ho-kei, um cineasta sul-coreano que era considerado o Orson Welles da Coreia. Shin Sang-ho-kei foi capturado em 1978 e levado para a Coreia do Norte, onde foi submetido a um duro regime de reeducação. Ele tentou fugir duas vezes, mas foi capturado e enviado para uma prisão, onde passou quatro anos se alimentando de grama, sal e arroz. Em 1983, ele foi libertado e forçado a se casar com a sua ex-esposa, a atriz Choi Yeo-hye, que também havia sido sequestrada por Kim Jong-il. Juntos, eles foram obrigados a trabalhar no estúdio de cinema do Ditador, que era o maior e mais moderno da Ásia. Lá, eles realizaram vários filmes, alguns de cunho político e outros de apelo popular. O mais famoso deles foi Pulgasari, uma cópia descarada do filme Godzilla, que contava a história de um monstro gigante que ajudava os camponeses a se rebelarem contra um rei tirano. O filme era uma clara propaganda socialista, mas também uma forma de Shin Sang-ho-kei expressar o seu desejo de liberdade. Em 1986, ele e Choi Yeo-hye conseguiram escapar da Coreia do Norte durante uma viagem à Viena, onde pediram asilo político na Embaixada dos Estados Unidos. Eles levaram consigo algumas fitas de Pulgasari, que se tornou um culto entre os fãs de filmes trash. Uma cidade sem habitantes, mas com prédios, escolas, hospitais e até uma estátua gigante? Pois essa cidade existe, e fica na Coreia do Norte, a falsa aldeia que foi construída para enganar a Coreia do Sul e o mundo. Kijondong fica na zona desmilitarizada da Coreia, uma faixa de terra de 4 quilômetros de largura que separa os dois países que estão tecnicamente em guerra desde 1953. Essa é uma das fronteiras mais vigiadas e tensas do mundo, onde soldados armados se encaram dia e noite. Mas do lado norte-coreano, há uma cidade que parece pacífica e próspera. Ela tem cerca de 200 prédios, com janelas azuis e telhados vermelhos, que contrastam com o verde da paisagem. Ela tem uma fazenda coletiva, uma creche, uma escola, um hospital e uma biblioteca. Ela tem até uma bandeira de 160 metros de altura, que é a maior do mundo. Ela se chama Kijondong, que significa aldeia da paz. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Essa cidade é uma farsa, uma ilusão, uma mentira. Ela não tem ninguém morando nela, apenas manequins e alto-falantes que tocam músicas e eslogans de propaganda. Ela foi construída nos anos 1950, logo após o fim da Guerra da Coreia, como uma forma de mostrar ao mundo que a Coreia do Norte era um país desenvolvido e feliz, e que a Coreia do Sul era pobre e miserável. Ela também tinha o objetivo de atrair os desertores sul-coreanos, que poderiam atravessar a fronteira e viver na aldeia da paz. Mas o plano não deu certo. Ninguém caiu na armadilha, e a cidade ficou abandonada e sem vida. Mas ela continua lá, como um cenário de cinema, que é visto pelos turistas e pelos soldados que visitam a zona desmilitarizada. Ela é um símbolo da rivalidade e da propaganda entre as duas Coreias, que ainda não conseguiram se reconciliar. E aí, gostou de conhecer algumas das histórias mais bizarras e curiosas sobre a Coreia do Norte? Esse país é realmente um mundo à parte, onde a realidade é distorcida pela propaganda e pelo autoritarismo. A Coreia do Norte é um lugar onde os unicórnios existem, onde os fãs são falsos, onde o tempo e a data são diferentes, onde o líder tem poderes incríveis e onde o Godzilla é socialista. Mas será que isso é motivo de riso ou de preocupação? Será que a Coreia do Norte é uma ameaça para a paz mundial ou uma vítima de sua própria ilusão? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!